O Cine de Juína ainda tem algumas vagas à disposição para você que queira trabalhar. Temos também vaga para pessoas com PCDs. Nós trabalhamos com a captação, com a administração de vagas, então todos os dias nós temos vagas disponíveis em nosso sistema. Eu gostaria aqui de frisar sobre algumas vagas. Neste dia de hoje nós temos vaga exclusiva para pessoas com deficiência, uma vaga de empacotador à mão, que são as vagas que as pessoas têm que apresentar todos aqueles requisitos. Nós temos vagas para soldador, até se tiver pessoas de outros municípios nos assistindo e que tenham interesse. A empresa custeia, caso a pessoa for contratada, ela custeia a vinda desse trabalhador para o município temporariamente. Nós temos vagas para auxiliar de autoelétrica, pode ser sem experiência, pessoas que queiram estar buscando uma profissão, queiram aprender, temos essa vaga disponível. Vaga de empregado doméstico, vaga de auxiliar de cobrança. Então, todos os dias nós temos vagas no CINE. Os trabalhadores que estão buscando, por serem inseridos no mercado de trabalho, ou serem reinseridos, procurem até a unidade do CINE para estar realizando o cadastro, bem como a consulta do seu cadastro. Então, nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h, e das 13h às 17h. Lembrando que o atendimento é somente presencial e os trabalhadores precisam vir munidos dos seus documentos de identificação. O CINE em parcerias também estará realizando algumas formações para você, trabalhador. Foi lançado na última semana, um convênio entre a Prefeitura Municipal de Juína e o SENAI. Então, são vários cursos, várias capacitações, lembrando que, inclusive, estão abertos para que busquem até o SENAI para que estejam fazendo as matrículas para esses cursos. São inúmeros cursos, então, sempre a população que está aqui nos procurando para que, saber sobre essas capacitações, nós estamos tendo, vai ter a reativação do SENAI. Isso é um momento ímpar para o nosso município, porque muitos que estão capacitados aqui em nosso município são através desse algo tão importante para o nosso município. E, friso novamente, que foi um ganho para nós, juinense, essa reativação. Então, estão tendo cursos, as inscrições para esses cursos, são aqueles que queiram se capacitar para estar implanteando as vagas. No mercado de trabalho, busquem a unidade. Hoje, no mercado de trabalho, a gente tem um leque muito grande em questão disso. As empresas, cada vez que passam, o mercado de trabalho em si, ele vem tendo mais exigências para que as pessoas estejam capacitadas. Quando a gente fala em capacitação, não são somente as capacitações para que as pessoas estejam profissionais para aquela exata profissão, mas desde o atendimento, a questão de gestão de pessoas, como atender o público, como se portar. Então, é uma base. A gente trabalha muito com essa base para que essas pessoas possam ser inseridas no mercado de trabalho e lá permaneçam, para que tenham o quanto mínimo de rotatividade nas empresas. para que tenham o quanto mínimo de rotatividade nas empresas. Para que tenham o quanto mínimo de rotatividade nas empresas. que tenham o quanto mínimo de rotatividade nas empresas. Ainda a gente vai ter o quanto mínimo de rotatividade nas empresas. Obrigado.